Tá funcionando. Acho que tá, vamos lá. Tem 18 anos? 5 anos? Tá, vai! Não, espera aí, tu não pode contar toda a história antes. Aí, mais uma coisa, eu vou dizer assim, ó. Aperte o cinto porque... Aí você fala, vai começar a viagem. Tá? Tá bom. Aperte o cinto porque... Vai começar a viagem. A Ana, a Ana, ele chama de Ana, vê. Marido. A Maria do... Aperte o cinto porque... A viagem vai começar. Vai começar a viagem. Vai começar, eu vai começar. Porque esse é o nome do canal, então você vai começar a viagem. Ai, ainda preciso te falar uma coisa. Bate-papo das fotos? Então, é, o desafio das fotos. Mas só que a gente fala agora aqui, tem que ser vai começar a viagem. Tá? Vamos repetir pra gente fazer o vai começar a viagem. Tá, capa, 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 capa. Vamos só fazer um teste. Tá, depois a gente vai lá no computador do Vitor. Tá? Porque ele tem algumas coisas, Ana, também tem algumas coisas pra fazer canal. Tá, mas por enquanto a gente vai só gravar. Mais uma parte do teste, então. Eu falo um pouquinho e aperte o cinto porque... A viagem já... Vai, vai começar a viagem. Eu não queria dizer isso. Mas tem que ser porque esse é o nome do meu canal. É, vai começar a viagem. Vai começar a viagem. Isso. Tá bom. Então vamos lá. Não. A viagem vai começar? Vai começar a viagem. Ai, deixa eu falar do meu jeito. Não, esse é o nome do canal. Entendeu? Vamos testar de novo. Tá bom. Vai começar a viagem? Isso. Eu já errei aqui. Sério. Aperte o cinto porque... Vai começar a viagem. Olha lá, séria. Olha pra câmera. Postura. A viagem vai começar. Vai começar a viagem. É melhor tu falar isso. Então tu fala. Fica aí, aperte os cintos porque... A vi... Não, tu fala. Não. Tu fala assim, ó. Não. Eu falo. Aperte os cintos e tu fala. A viagem já vai começar. Vai começar a viagem. Tá bom, então vamos lá. Calma, 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 calma. Calma. Não vamos falar isso, tá? Não vamos. Vamos falar outra coisa. Não tem que ser. Então fique ligado. Não, é que assim, ó. Deixa eu te explicar. Essas falas, eu preciso ter no meu vídeo. Porque o meu vídeo é sobre viagem. Eu tenho que ter essas frases, entendeu? Vamos lá, então. De novo. Eu começo, aí eu te dou a dica. Tu fala, aperte o cinto e eu continuo. Tá bom? Só aperte o cinto? Isso. Aperte o cinto que eu continuo. Tá bom? Mas deixa eu começar. Eu te aviso. Tu fala, aperte o cinto. E aí a gente continua. A Maria Eduarda é minha sobrinha postiça. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito interessante que é uma possibilidade, uma alternativa pra quem vai viajar. Pra quem já viajou. Ou pra quem vai viajar. Pra quem vai viajar ou quem já viajou e a gente está se falando de fotos. E é um pouquinho de dica de foto pra vocês saberem que a gente sempre tem fotos em conjunto. Ele também... Ele vai pra algum lugar de... Antes de tu contar toda a história... Bom gente, a Maria Eduarda já quis antecipar um pouco esse assunto, mas é um bate-papo pra daqui a pouco, logo depois da vinheta. Então, aperte o cinto. Porque vai começar a viagem. Pessoal, geralmente a gente tem um trato quando eu vou viajar. A Maria Eduarda, ela sempre me pede pra eu trazer uma foto de algum lugar. Que eu vá visitar, enfim, e que tenha alguma relação com algo que ela conheça. Então, por exemplo, eu fui pros Estados Unidos. E aí eu fui pra aquele local que é a casa onde mora aquele ratinho famoso que é o... Mickey. Certo. Então eu fui pra... Como que é o nome do local lá? O parque? É o Beto Carreiro? É. Não. A Disney. A Disney. Então, aí quando eu tô lá na Disney, o nosso trato era que eu mandasse pra ela uma foto com aquele ratinho famoso que é o Mickey. Certo? É. E aí, pelo WhatsApp, pra mãe dela, eu mandei a foto. E você curtiu, você não curtiu? Ela curtiu. É? Não, e você? Eu adorei. Ah, e aí tinha o Mickey, tinha o Pato Donald, tinha o Pateta, tinha a namorada do... A Pata. Aqui, a Margarida. Isso. E a... Mira aí, que eu adoro ela, tenho os livros dela. E aí foi um sucesso só. Ah, além da foto eu trouxe pra ti alguns badulakes, né? Ó. Tenho esses dois aqui. Chaveiro. Ah, são dois chaveiros. E chaveirinho. E chaveirinho. Mas esse daqui é pra minha irmã coloca no guarda-loupa. Esse daqui a gente usa pra chave, coisa assim, tá? Uhum. Legal. Bom, aí depois, lá que eu fui pra Disney, teve um outro lugar que eu fui que era meio frio, assim, tinha uma... O que que era? Boneco de neve! Muito bem. Eu fui pro Chile, pra Santiago do Chile. Aí subi no Vale Nevado. E aí de lá, tem lá local pra gente fazer fotografia. E boneco de neve. Isso. Havia lá um boneco de neve que era o pedido da Maria Eduarda. Agora, não era um simples boneco de neve. Tinha que ter algumas características. Que eram o quê? Uma cenoura. Aonde? No nariz. Certo. E tinha o quê? Um cachecol, uma luva. Uhum. E... Tocan. E tudo isso tinha no boneco de neve que eu achei? Que eu fiz? Tudo que era frio. Ah. E como que era, assim, a cor em volta do boneco, onde tava o boneco de neve? Branco. Mas era branco do quê? Do calor? Frio. Ah, tá. E então esse desafio foi vencido também. Te mandei a foto pelo WhatsApp e passou. Agora, esse desafio foi cumprido. É. Aí depois eu fui lá pro outro lado do mundo, pra Austrália. Ele conheceu um pouco de canguru. Sério? Ah, eu sou. Ah, eu que conheci o canguru? Eu? Entendeu? Tá, então o desafio era tentar fazer uma foto com um canguru, certo? E aí... Ah, tem uma diferença, assim. Porque aqui, quando era dia, lá era de noite. É. Dava 13 horas de diferença. A gente tinha uma dificuldade pra conversar, assim. Uma diferença. É, daí a gente tinha dificuldade pra conversar pelo WhatsApp. Daí a gente acabava, eu mandando mensagem num horário, porque eles só respondiam muito tempo depois. É. Ah, e aí tá. E eu venci o desafio do canguru. Aham. E como que era? Tu lembra como que era a foto do canguru? Aham. Era marrom. Marrom, quem? O canguru? É. Ah, e ele tava sozinho, tava com a família, tu lembra? Sozinho. Aham. E o meu irmão trago uns chaveirinhos. Que eu trouxe da Austrália também. Um do meu pai e uma da minha mãe. Legal. É, assim ó, esse de repente é um bom desafio pra pais e mães que vão viajar e que acabam tendo que deixar os filhos. É uma boa diversão, dá pra gente ter uma ligação, dá pra gente ainda se conversar e a criança vai acompanhando o dia a dia da viagem. Agora, ah, eu tô indo de novo pra um lugar frio. Eu tô indo pra Europa, eu vou pra Holanda e pra Alemanha. Ah, legal. Você conhece alguma coisa desses dois países? Não. Não. Tá, deixa eu ver. Tu manda a minha foto? Posso mandar, mas vamos pensar no desafio. Ah. Então... O que que podia ser legal, assim? Ah, sabe o que que podia ser? No aeroporto. Ah. Qualquer, no aeroporto. Aí tu pode gravar o... Todo o aeroporto. Tá, não, amigo. Aí tu pode gravar o avião. Se a gente for falar de uma foto, só de uma foto, que foto, mais um desafio, qual seria? Pode ser com um avião de fundo, assim, um avião grandão de fundo. Não pode ser. Eu na frente e um avião grandão de fundo, assim. É, aí tu pega... tu leva a câmera pra gravar e bater foto, coisa assim. Certo. Mas esse desafio pode ser esse, então? Pode ser. Então, combinado, em seguida eu vou ter que te mandar uma foto com um avião e eu na frente e o avião de fundo. É. Certo? Então, foi isso que a gente mostrou no... No meu canal, que é o Vai Começar a Viagem. E aperte os cintos. Porque vai começar a viagem. É, mas esse já não é, a gente já tá no final do vídeo. Pessoal, então é isso. Se você curtiu esse vídeo de hoje, a Maria Eduarda, se vocês quiserem, pode participar de outros vídeos. Né? Topas? Topo! Então, tá feito aí o compromisso. Se você curtiu, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, participe desse nosso encontro, participe desse nosso bate-papo outras vezes, dê seu like, comentários e tudo mais. E ver mais nossos vídeos. Isso, é a dica da Maria Eduarda. E a dica do Ricardo. É isso, gente. Bom, a gente vai falando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até breve. Uhul!